Eu vou pular, precisa meter umas Mercedes-Benz aí dentro. Ah, peraí que te arranjo uma Mercedes-Benz, peraí. O senhor sabe que eu quero que os meus amigos progridam, né? Porque nada como uma oficina de classe, é ou não é essa, Domingo? Bom, isso é, né, Beto? Então, vamos ver se agora eu torço só pra entrar Mercedes-Benz aqui dentro. Que Deus te escute. Ah, ele escuta, sim, ele escuta. Bom, agora vamos trabalhar aqui, quem não trabalha não come. Beto Rockefeller é uma telenovela brasileira exibida pela TV Tupi de 4 de novembro de 1968 a 30 de novembro de 1969 em 335 capítulos. Alberto, ou Beto, Luiz Gustavo, como é mais conhecido, é um charmoso representante da classe média baixa que mora com os pais, Pedro, Jofre Soares e Dirce, Eleonor Bruno, e a irmã, Neide, Irene Ravache. O vendedor Beto se transforma em Beto Rockefeller, prima em terceiro grau de um magnata norte-americano.